Olá, senhores, prazer. Meu nome é Luiz Gustavo Corrêa, mais conhecido como DarkCode. No vídeo de hoje, iremos aprender como fazer um Recon em um servidor em MAP. Todos os direitos reservados da plataforma onde a gente está estudando são reservados à Pentest Academy. Vai estar o link na descrição para quem quiser acessar a página e testar esse laboratório. Do lado do nosso vídeo aqui, a gente tem as perguntas que a gente vai praticar nesse laboratório. Todo o conhecimento adquirido nesse vídeo, todas as técnicas, todos os bate-papos, são relacionados a boas práticas de Red Team e Blue Team. Não me responsabilizo por nenhuma prática ilícita utilizada com os comandos aqui aprendidos nesse vídeo. Tirando isso, vamos iniciar o nosso vídeo, certo? A gente está aqui na nossa plataforma da Pentest Academy e a gente tem que... O nosso primeiro desafio... Opa, sem querer eu acabei até deixando respondida aqui a primeira. E aqui também. Eita. Beleza. Então a gente está aqui dentro da plataforma. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer o IF Conf. A partir disso, a gente listar... A gente listar as interfaces. Aí beleza. Seguindo para o da plataforma. Esse aqui é o nosso endereço IP e o nosso alvo sempre vai estar no endereço 3 do nosso arquínger de IP. Então a gente pode fazer um... Copiar aqui e vamos fazer o nmap. Menos... SimScan, VersionsCan, menos, menos... Opa. Stript. Banner. E passar o nosso endereço IP. A gente pode passar o der para ter um pouco de verbose, como vocês podem ver aqui. Como vocês viram, ele acabou de descobrir duas portas. Então ele vai conectar tanto via TCP, tanto via... Tanto via conexão triptográfica, enquanto... Enquanto conexão não triptográfica. Ou via SSL. Então vamos deixar o Stript terminar de rodar aqui. E vamos ver o que ele nos retorna. Bora lá. Beleza. Então aqui, ele retornou duas portas. A 993 TCP rodando um SSL barra em map. No caso, uma versão com SSL. E aqui a gente tem uma versão do inmap.tcp sem ser via SSL. A gente vai ter um serviço chamado... Dovecote. Desculpa se eu tiver falado errado. Rodando a porta 143. Beleza. Agora a gente tem que começar a interagir com esse serviço. Então o que a gente viu aqui? Vamos responder as perguntas. Qual é a porta do servidor em map? Então aqui a gente pode responder tanto a porta 143 para 100 SSL e 993 para SSL. Beleza. Então a primeira pergunta é respondida aqui. Vamos colocar um ok. Agora o que ele está pedindo aqui para a gente? Conecte o servidor em map e responda e executa as seguintes perguntas e atividades. Vamos lá. Faça login no servidor usando o usuário netadmin e senha superman. Beleza. Então aqui pessoal a gente pode iniciar através de uma biblioteca de inmap. Ou a gente pode utilizar o nosso próprio telnet conectando. O telnet eu acho que é uma alternativa bem legal para quando a gente quer algo prático e rápido. E a gente entende algumas coisas sobre o comando, linha de comando, que aquele servidor executa. Então vamos lá. Então eu vou utilizar telnet espaço. Ele requer tanto o host e tanto a porta que ele vai realizar a conexão. Aqui. E a porta que a gente vai realizar a conexão vai ser a porta 143. Beleza. Lembrando que essa conexão que a gente está fazendo aqui, ela não é a conexão criptografada. Essa é a conexão normal. Então a gente vai utilizar o comando a login e a gente vai passar as tradenciais. Deixa admin e superman. Beleza. Beleza. Ele acabou de realizar... Ele acabou de realizar o login. Ele acabou de realizar o login aqui. Vamos ver qual que é a... Beleza. Então aqui a gente pode colocar... Para realizar o login a gente comando a plugin. Aí a gente passa os argumentos user e pass. Beleza. Agora qual que é o nosso próximo desafio? Que comando é usado para ver a lista de todas as pastas? Então a gente vai utilizar o comando... Opa. A-A. A-A list. Para listar tudo. Opa. A-A. 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 A listar deu certinho. Agora a gente vai... Vamos colocar aqui, ó. Que comando é usado para ver a lista de todas as pastas? Então a gente vai colocar aqui. É... A-A. A-A. li-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Opa. É aspas, asterísticos, asterísticos... Opa. Para aí. Aspas, asterísticos, aspas. Aí. Boa. Beleza. Agora qual o nosso próximo desafio que a gente tem? que quantos, vamos ver, peraí, cadê, quantos e-mails, quantos e-mails estão presentes na caixa de entrada, caramba, qual que é o comando, ah tá, aa status inbox, se não me engano é assim, opa, não é, deixa eu ver, aa status inbox, box, não é, aha, aa espaço status box, 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 caramba, não é assim, peraí, aa status ah, boa, tava, tava escrevendo errado, então aqui nessa caixa de mensagem, a gente tem 2, 2 mensagens, quantos e-mails a gente tem na caixa de entrada, 2 e-mails, então a resposta aqui é 2 e-mails para o comando é aa aa status opa aa status inbox beleza, beleza, aí agora a gente vai ter o nosso próximo desafio que é o que, que comando pode ser usado para selecionar a caixa de entrada, aaselect inbox, que seria o comando então, aaa, aa espaço, select inbox, boa, boa, ele selecionou, ele selecionou, beleza, ele selecionou, aaa, inbox, então, flags, sensor, flow, delete, sing, crash, beleza, ele acabou de, de se conectar, vamos ver qual que é a nossa próxima atividade, peraí aqui, que comando pode ser usado para selecionar a caixa de entrada, então aqui a gente tem o, aaa, select inbox, aaa, select, inbox, a select inbox, a select inbox, aí aqui ó, que comando pode ser usado para listar os assuntos de todos os e-mails presentes na, na caixa de entrada, a gente pode utilizar um fit, então, se não me engano, é aaa, espaço, é, f, peraí, é, fit, fit, fit1, aí a gente passa, para todos os e-mails, aí a gente passa as flags, que, que é o, espaço, espaço, flags, flags, cara, aaa, flags, 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 mode, mode, e, mode, axis, algo, é, subir, ó, o, ó, ó, Tá, o que que eu errei aqui? Ah, ah Ah, ah, ah Ah, fit Ah, ah Ah, ah 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 Feito... Beleza, seu login é aprovado... Beleza, seu login é aprovado, se não me engano, como é que fala? Empréstimo... Beleza, então, your subject... Beleza, então, nos dois e-mails eu tenho meeting remitter e your loganx approves. Beleza, agora conseguiu, então vou fazer a pergunta aqui, cadê? Que comando pode ser usado para listar os assuntos de todos os e-mails na caixa de entrada? Então, como a gente viu na pergunta, quais e-mails estão presentes na caixa de entrada? 2, aqui é a C, a gente pode responder aqui os tópicos que a gente viu, é o subject, your approves, peraí, your approves is approved... Cadê, cadê? Aqui... Subject... Subject... Ok... E a segunda... É aqui, ó... Your meeting... Então, são dois e-mails, apenas dois... Então, aqui... Beleza... Deixa eu começar, deixa eu fazer uma coisa aqui para ver se fica melhor... Se tem um comum, né? Aí, bem melhor... Assim, eu acho que pode ficar um pouco mais organizado para a galera ver... Vê se fica melhor aí para vocês, pessoal... Esse aqui a gente vai... Daqui a pouco, essas que são perguntas separadas... Agora, a gente tem que fazer uma carry, que é... Quantos e-mails contém a palavra empréstimo no corpo do e-mail? Ah, essa frase, então, seria um shared board... BOD, que é o B-O-D-I-Y, tá bom? A gente vai passar a palavra aqui do empréstimo... Então, vamos lá... É... A... A... Espaço... Share... É... One... Opa... Ah tá, eu fiz alguma coisa errada... Aqui... Vamos lá... É... A... A... Espaço... Share... Beleza... Então, ele só encontrou um... Agora, a gente vai fazer um fit select para a gente acessar o e-mail... Então, aqui ó... Vamos ver... Quantos e-mails contém a palavra empréstimo do corpo do e-mail? Então, a gente viu aqui que a gente só tem um... Um... Então, a gente vai colocar aqui o comando... Esse aqui... Um... 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 Ou a palavra que vocês quiserem colocar aqui também. Lembrando que isso aqui é só um exercício... Que vocês podem praticar em qualquer CTF ou ambiente realístico, desde que vocês tenham um contrato de pen-test para validar o servidor e-map. Um... Então, aqui a gente tem um... 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 como, é, cara, body se não me engano, é, b, y, d, y, aí a gente vai passar um array, aí, boa, a gente passa um array e ele acessa. Beleza, meu empréstimo dele foi permitido e a gente conseguiu ler o e-mail que contém a palavra Logan, Logan, posso ter falado errado, Loan, desculpa se eu tinha pronunciado a palavra empréstimo errado em inglês, depois eu vou ver a pronúncia certinha dela, então o que comando pode ser usado para fazer, o que comando pode ser usado para ler o conteúdo do primeiro e-mail da lista, então a gente faz um fit e dentro desse fit a gente passa o body dentro de um array, opa, aqui, dentro de um array, deixa eu copiar aqui, opa, agora a gente vai para mais um exercício, vamos lá, é, qual comando pode ser usado para marcar o primeiro e-mail para exclusão, aí a gente vai trabalhar com o store e a partir dele a gente vai utilizar flag-delected, assim a gente vai marcar o e-mail para a exclusão do mesmo, então a gente vai passar o comando, o comando a gente sabe que é o nosso primeiro e-mail do primeiro exercício que a gente fez lá em cima, espaço, a gente vai somar mais a flag, mais a flags-delected, opa, que a gente também viu lá em cima, beleza, ele foi marcado para as flags-delected, então dependendo se o corpo, se o serviço de map tiver algum serviço de recuperação, ele pode estar lá nos e-mails deletados, lembrando que pode existir essa, essa, essa possibilidade, então tomem cuidado quando vocês forem utilizar esse tipo de técnica, para deletar o e-mail, beleza, então agora qual que é o nosso próximo desafio aqui, beleza, então a gente utilizou a flag-fit, para deletar, store my flag-delected, colpo, 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 aí vamos ver aqui ó, qual comando pode ser usado para acessar os e-mails através do serviço e-map usando o curl, use o nome de usuário, netbin e senha, beleza, a gente vai sair aqui, deixa eu só recarregar aqui, que ele travou, mas é algo bem simples, é o curl, aí a gente passa o url com o parâmetro do imap, então é curl menos, opa, vai ficar conf curl, aí a gente vai passar menos, menos url, e aqui a gente vai colocar o serviço, que é o imap, imap dois pontos, barra, barra, normal, como se fosse um url mesmo, pegar o nosso host, copiar, alterar aqui, barra, fechamos, e vamos passar a recrash, então menos, menos, netuser, aí aqui, o que que a gente vai fazer, a gente vai abrir uma aspas, como a gente tivesse passando no argumento, vamos passar o net, o netuser e o superman, o netadmin e o superman, com dois pontos, com dois pontos, como se a gente fosse fazer uma autenticação de guest, vamos ver se logo, opa, eu digitei alguma coisa errada aqui, vamos ver, deixa eu ver se fez por causa que eu coloquei eles juntos, foi, eu coloquei eles aqui junto e não deu certo, beleza, então vocês viram que eles conseguiram listar, que foi o que a gente fez com os comandos do imap, nessa a list, quando a gente listou tudo, a gente consegue acessar via curl também, então algo legal que a gente pode fazer, vamos ver aqui qual que é a próxima pergunta antes que eu atropele, então aqui o comando que a gente passa é o curl, menos menos url, espaço imap, dois pontos, barra, barra, url, barra, menos menos user, user, dois pontos, pass, beleza, então ele já tem aqui apresentado, aí vamos para a próxima pergunta, quantos emails estão presentes na caixa de entrada do usuário netadmin, verificar usando curl, então a gente pode colocar o xmin inbox, passando por uma recast, então a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente fez, vamos digitar novamente para a gente fixar o comando, curl menos menos url, opa, menos menos url, e map, dois pontos, barra, barra, aí a gente vai passar o nosso host, nosso host, open, barra, menos menos user, passar aqui direto, past, vamos ver o que eu digitei errado, atalinho url, beleza, tá tudo certo, agora a gente vai passar uma, vamos passar uma recast, então, menos menos, 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 request, e a gente vai passar um string também, então a gente vai utilizar o xmin para verificar a caixa de inbox do netadmin, então é, xmin inbox, opa, eu digitei alguma coisa errada, vamos redigitar aqui, é, é, xmin, xmin, xmin inbox, boa, ele listou, então ele colocou aqui que a gente tem dois e-mails existentes dentro da caixa de inbox do netadmin, então aqui ó, usando os e-mails estão presentes na caixa, peraí, quantos e-mails estão presentes na caixa de entrada do usuário netadmin, ele fica utilizando curl, então a gente tem dois e-mails, dois e-mails, vamos passar aqui o mesmo padrão, dois e-mails, para o comando, cor, cor, menos menos url, e map, url, e map dois pontos, barra, barra, opa, opa, host, menos menos user, aí a gente passa o menos menos recast, examina, inbox, para pesquisar, beleza, então vamos lá para as próximas perguntas que nós temos aqui, qual o nome da pessoa que enviou o primeiro nome, deu nome para netadmin verificando utilizando curl, cara, essa vai ser mais tranquila ainda, porque se a gente fez aquele examino, se a gente der uma analisada aqui, será que a gente consegue arranjar alguma coisa? vamos ver, não, nessa carry aqui a gente não tem nada, então a gente vai ter que fazer uma carry melhor, agora buscando pelo id do e-mail, então como que a gente vai fazer isso? dentro do nosso curl, a gente consegue passar um barra em box, que é o que a gente quer, e a gente vai filtrar pelo id 1, nosso primeiro e-mail, para a gente ver o nome da pessoa, é como se a gente tivesse feito aquele fit lá em cima, através do fit a gente tinha o nome, mas agora a gente vai fazer via e-map utilizando o comando curl, então vamos digitar novamente a carry para fixar, lembrando, não copie e cole o comando, sempre digite e digite, até você aprender e ter uma memória muscular, você digitando esse comando para qualquer vez que você precisar utilizar ele, ele estiver na ponta dos seus dedos, então esse comando para a gente pegar o usuário, que não sei se vocês lembram lá de cima, a gente vai, a gente vai utilizar o seguinte comando, curl como a gente tinha visto, com menos menos url, e-map, panemap, dois pontos, barra, barra, aí a gente passa o host, cop, barra, menos menos, user, aí a gente vai passar o barra momento, beleza, só o que que a gente vai fazer de diferente aqui? Como a gente quer acessar a inbox do e-map, a gente vai acessar aqui o inbox, a gente vai colocar um ponto e vírgula para chamar o oid número 1, que é o que a gente quer, então a gente vai passar o oid é igual a 1, opa, maiúsculo, oid é igual a 1, vamos ver se vai, opa, eu escrevi alguma coisa errada aqui na url, vamos ver o que que eu escrevi de errado, curl, vamos dar, curl, menos menos url, e-map, dois pontos, barra, barra, a gente passa o host, vamos passar o host, vamos passar o host, passa, aí a gente chama inbox, aí a gente chama o oid é igual a 1, deixa eu ver se passa no minúsculo, vai, porque eu acho que eu passei os parâmetros todos certos, boa, foi, é por causa que eu tinha passado maiúsculo e o parâmetro era minúsculo pessoal, então o que que a gente pode ver aqui, netadmin, vamos dar uma olhada aqui, e vamos ver de quem é esse e-mail, vou reler a pergunta, qual o nome da pessoa que enviou o primeiro e-mail, deu um nome para netadmin, verificando ou usando o curl, então a gente, quem viu aqui, quem enviou o e-mail, foi o Sam, aqui, algo que a gente já tinha visto lá em cima, através dos comandos diretos do em-map, então aqui a gente tem, cadê, cadê, para a gente responder a pergunta, né, usando a porta do serviço em-map, opa, curl, aqui, então a gente vai falar que é o Sam, que enviou o e-mail, utilizando o curl, menos menos url, host, opa, em-map, dois pontos, barra, barra, host, barra, inbox, ponto e vírgula, u, i, d, é o id, deixa eu escrever isso, certo, o di, não, o di, o di é igual a v, beleza, o id é igual a v, aí a gente vai passar os parâmetros, menos menos, user, aí a gente passa aqui como user, dois pontos, pass, literalmente como se a gente fosse fazer uma autenticação de guest, utilizando o comando curl, então vamos lá, aí agora, qual é a porta, qual é a porta do servidor em-map sobre ssl, em-map-s, então como a gente viu, é a porta 993 para ssl, então essa resposta a gente já tem aqui, através daquele scanner, então aqui, 999, aí que ele fala assim, ó, conecte o servidor usando em-map, ou vssl, em-map-s, e responda, executa as seguintes perguntas das atividades, faça o login no servidor usando o usuário, tal, que a gente já tinha, qual o comando usado para ver, ver a lista de todos os e-mails, que comando pode ser usado para ler o conteúdo do segundo e-mail da lista, bacana, agora pessoal, o que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma conexão utilizando o open ssl, ele é uma ferramenta muito importante quando a gente vai fazer uma conexão ssl, então é, se não me engano, é, open ssl, aí a gente vai passar o client dele, que ele vai realizar uma conexão, client espaço, menos, connect, para, significa que o cliente conecta, aí a gente vai passar o nosso host, a gente vai passar o nosso host, depois que a gente passa o nosso host, a gente vai fazer uns dois pontos e setar a porta, então 993, vamos ver, opa, ele acabou de conectar, agora o que a gente vai fazer, depois que ele conectou, deixa eu ver aqui a pergunta, faço login, beleza, então a gente vai fazer aquele mesmo processo, aa, espaço, login, espaço, é, cadê os usuários, netadmin, espaço, superman, beleza, ele acabou de logar, e como a gente viu anteriormente, a gente vai fazer a listagem de todos os e-mails, a diferença é que a gente vai estar o vssl, agora, então é, aa, espaço, list, espaço, beleza, ele acabou de realizar a listagem da caixa, aí agora, como que a gente faz para ler, o endereço do e-mail, não é, que ela vai assim, ó, hum, qual comando é usado para ver a lista de todos os e-mails, é o aa list, que é esse aqui, colpo, dentro da inbox, vou colocar aqui, a list, a list, vamos dar um espaço aqui, aí, aqui, aa, login, user, pass, user, pass, beleza, então agora o último comando que ele passa aqui para a gente, é, para a gente ler o e-mail, né, que comando pode ser usado para ler o conteúdo do segundo e-mail na lista, como a gente viu que é o comando fit, a gente vai colocar o comando fit, passando o array do body 2 e 1, então, aa fit, fit 2, no caso, e-mail 2, aí vai passar o body, para a gente ler o corpo do e-mail, aí, ó, aí, se não me engano, é body 1 aqui, para, aí, opa, eu coloquei um carácter a mais, fit 2, fit 2, na bad mail, será que, será que, que, o, será que, que, o, pode ter errado aqui, vamos ver, é, aa, espaço, fit, fit, fit 2, pode, ah, é, pessoal, a gente, deletou o, 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 o e-mail, por isso que, não vai ter, o 2, se eu não me engano, deixa eu testar aqui, vai, aa, aa, no box select, hum, é, como é que fala, deixa eu ver aqui, acho que eu estou esquecendo de alguma coisa, é, aa, select, inbox, ah, beleza, agora acho que vai, é por causa que eu não tinha selecionado o inbox, que eu queria, aí, agora sim, pessoal, agora sim, a gente finalizou o desafio, então, aqui a gente coloca, aqui a gente tem que fazer o, aa, select, inbox, depois a gente faz um, é, aa, fit body, opa, beleza, pessoal, e a gente termina esse vídeo, por aqui, de como fazer um recon, em um servidor em map, utilizando, tanto em map, over SSL, e tanto em map normal, em map S e em map normal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem com a galera, dê, dê, dê aquele like no canal, dê aquele like no vídeo, e eu espero vocês aqui na próxima, muito obrigado, e tchau, tchau, ah, lembra que eu falei que ia passar uma CTF aqui pra vocês, que vocês iriam gostar, essa aqui, ó, é o Power Grid, cadê, opa, Power, aqui ó, o Power Grid, pessoal, ela, vocês vão ter uma exploração de map, muito legal, que vocês vão poder praticar todos os conceitos que vocês viram aqui no vídeo, futuramente eu quero fazer um, um vídeo sobre essa CTF em específico, que ela é muito boa, vocês vão gostar bastante, então, dito isso, pessoal, até mais, até a próxima e, se cuidem, Happy Hacking!